Essa é mais uma do Rio Não pode, não pode me ver Que a gériaca pega fogo Não pode me ver Que a gériaca pega fogo Toda vez que eu broto Tem que arrastar lá de novo Toda vez que eu broto Tem que arrastar lá de novo Se o magrinho der Em cima de outra dá rolo Se eu imaginar Comer outra e dá rolo Vou ter que botar Nessa xereca de novo 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 Não pode me ver que a xereca pega fogo Toda vez que eu broto, tem que arrastar de novo Tentei eu imaginar que o meu otário ainda rolo Vou ter que botar nessa xereca de novo Vou ter que botar essa xereca de novo Vou ter que botar essa xereca de novo Vou ter que botar essa xereca de novo Aí deu uma caô, aí deu uma caô Eu comi a duas e a porrada estancou Aí deu uma caô, aí deu uma caô Eu comi a duas e a porrada estancou Aí deu uma caô, aí deu uma caô Eu comi a duas, a porra não estancou O marido é meu, o marido é meu, porra O som mais é justo